Um traficante foi preso escondendo pedras de craque, sabe aonde? Nos cabelos. O abutre, o abutre, direto, o abutre, abutre. Os policiais civis da primeira delegacia de polícias... Querido, nosso produtor, né, resolve tudo. Pintor do rodapé. Ele escondia as drogas no cabelo. Mostra aí, por favor. Eu achei que era lêndio, piolho, ceborréia, alguma coisa, mas olha que coisa linda. Olha, olha. Ele usava como trans... É o mega caspa. Não, é o mega drac. O medra... Vamos lá. O mega craque. Crack hair. Alguém, umas sugestões? Rapunzel da droga. Rapunzel da droga. Tu tá vendo alguma trança aí? Ah! Pode tirar. Pode tirar. Pode tirar. Obrigado.